Bom dia pessoal, estamos no município de Campo Verde, no Mato Grosso, finalizando a instalação de 4 equipamentos. O cliente já tinha 2 equipamentos, adquiriu mais 2 e viemos fazer a mudança de lugar e também a montagem. O cliente vai puxar a soja daquele silo mais ao fundo e o farelo vai percorrer, passar no resfriador e vai subir pela calha para o outro silo que está aberto em cima. Ainda estamos finalizando a parte elétrica, tem algumas coisinhas para terminar, mas já dá para ver que vai ficar muito bem montado, muito bem legal o equipamento dele. Não precisa de muito espaço, aqui ele decidiu colocar mais caixas de decantação para o óleo sair mais limpo, sem borra e assim não necessitando, utilizando uma bomba para fazer a limpeza do óleo.